A minha história com os Estados Unidos, ela vem de 1997. Foi o meu primeiro ano que eu vim pra América, especificamente aqui pra Orlando, e eu vim como bolsista pra fazer um curso de marketing. Mas eu era a filha mais nova, de uma família super simples, meu pai era confeiteiro, minha mãe dona de casa, e eu nunca vou esquecer disso, porque eu ligo pra minha mãe e falo mãe, recebi essa proposta, esse convite, minha mãe falou isso não é pra você, vem embora, porque tem conta pra pagar. E eu obedeci, mas antes de sair daqui dos Estados Unidos frustrada, eu orei muito pra Deus e eu falei, senhor, eu vou voltar. E 20 anos depois, eu imigrei e eu me joguei achando que tudo ia ser muito fácil. Os três primeiros anos meus aqui, eu me anulei. Eu andava de chinelo, camiseta, calça jeans, shorts, e através do LinkedIn, uma empresa americana do mercado de finanças, me ligou e pediu pra eu fazer uma entrevista. E eu achei que era fácil.